Jamie Fox internado após complicações médicas ou se sabe da saúde do ator. A saúde de Jamie Fox está a ser mantida em segredo. O ator, que estava a filmar Back in Action, está internado desde o passado dia 11 de abril. Foi a filha do ator, de 55 anos, quem partilhou nas redes sociais que o pai estava hospitalizado na sequência de complicações médicas e que estava a caminho da recuperação. Desde então, que pouco ou nada se sabe. Agora, foi Martin Lawrence quem falou sobre o amigo. O ator, agraciado com uma estrela no passeio da fama de Hollywood, aproveitou a cerimónia para revelar aos jornalistas que Jamie Fox estava a recuperar. O ator recusou revelar o que aconteceu, referindo apenas que tem rezado por ele todas as noites. Desejo-lhe o melhor. É um dos melhores que temos em Hollywood, salientou. Não só é um ótimo entertainer, é uma boa pessoa, acrescentou. O internamento de Jamie Fox acontece duas semanas depois de o ator ter colapsado no set de filmagens. A notícia foi avançada pelo Dazum, que dava conta de que o ator tinha lidado mal com problemas durante as filmagens. E que resultaram no despedimento de quatro pessoas. Já o Daily Mail conta que um funcionário da equipa do filme tentou envolver Jamie Fox num esquema de 36 mil euros. Agora, uma fonte próxima do ator revelou ao TMZ que os médicos ainda estão a tentar perceber o que se passou com Jamie Fox. No passado, em conversa com o hipo Hollywood, Jamie Fox assumiu a luta contra o abuso de drogas. Já em conversa com a ópera, o ator recordou o momento em que, ainda adolescente, foi internado. Não conseguia mexer-me, não conseguia falar, não conseguia nem dizer, leve-me ao hospital. Aconteceu quando eu tinha 18 anos e tive 11 meses de flashbacks duros. E então, quando tinha 26 anos tive um flashback exatamente como esse. E outro quando eu tinha 32. Esse foi o último, mas estou sempre preocupado que isso volte, disse. Este problema colocou em suspenso as filmagens de Back in Action. Esta é a nova aposta de Netflix e fica marcada pelo regresso de Cameron Diaz. Que há 9 anos que não fazia parte do elenco de nenhum filme. Para já, os representantes de Jamie Fox recusam fazer comentários.